O que falta agora para essa folha ficar mais realista? Adicionar a propriedade de translucência. Então basta você seguir essa receitinha de bolo aqui. Configura a base do teu material e aí você vai vir aqui e adicionar translucência nesse material. Sempre que eu adiciono a translucência, eu dou um copy na textura do diffuse, venho aqui na seção de refração, habilito a opção fog scattering, abro aqui as opções no formato híbrido mesmo, carrego aqui no backside color um color correction e colo a textura do diffuse aqui. Basta você seguir esse passo a passo. Quando você chegar aqui no color correction, você puxa esse rio aqui um pouquinho para a esquerda para jogar um pouco mais de amarelo e vermelho na sua textura, troca aqui para gain gamma lift e aumenta um pouquinho o valor do gain aqui para deixá-la mais clara também. Pode ser interessante também adicionar um pouquinho de saturação. Então basicamente isso aqui a gente está configurando o aspecto dessa folha onde a luz bater. Então ela vai ficar mais clara, mais amarelada e mais saturada, que é o comportamento que acontece na realidade. Veja a diferença daqui para cá, a evolução do material, como que ele fica mais realista. A gente agora tem aquela percepção do amarelado bonito da folha, quando você fizer uma iluminação com sol, isso vai te dar um resultado bem interessante.